Pediu uma vítima durante um assalto, ela gritou, pediu socorro, só que não tinha ninguém na rua. E aí, quem iria socorrer? Olha que jude a ação. Joga a polícia! Joga a polícia! O relógio marca 7h19 da manhã, quando a mulher é surpreendida por um criminoso. O homem se aproxima da vítima e inicia as agressões. Ele puxa uma sacola das mãos da mulher com força. Algumas peças de roupa e objetos pessoais da vítima caem no chão. A mulher cai, mas logo se recupera e se levanta. O assaltante verifica os objetos pessoais, não pega nada e corre em direção da mulher. Por fim, o homem derruba a mulher novamente, rouba o celular que estava no bolso dela e corre. A mulher estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. Essa foi a primeira vez que ela foi vítima de um assalto. Na queda, ela chegou a machucar o braço e teve cortes no joelho. Mas foi a um hospital e passa bem. O prejuízo dela é de pelo menos 2 mil reais. O assaltante ainda não foi encontrado. Vocês viram a violência com que essa mulher cai? O bandido não está nem aí. O bandido derruba, ela cai uma vez. Olha lá, ela vai cair. O bandido continua. Olha o momento em que ela caiu. A impressão que eu tive é que ela bateu o rosto no chão. Quer ver? Olha ali. Olha ali. Olha o jeito que ela bate. Não parece que quica, não? Não quica o rosto no chão? Pelo menos essa impressão que me passa. Olha ali, ó. Que sejam divulgadas essas imagens para que o bandido, cedo ou tarde, seja pego pela polícia. Não sei quanto tempo vai ficar preso. Olha ali. Olha o jeito que ela cai. Sacanas. Não tenha dó de bandido. Porque bandido não tem dó de você. Não fique com raiva quando o bandido pega você. Ah, quando é comigo, quando é com os outros, eu estou um pouco me lixando. Aí quando é comigo, aí você quer justiça, né? Olha ali, ó. Eles não querem justiça. Adianta depois. Depois que eles são presos, eles pegam o artigo da Constituição. Temos dinheiro eito daquilo, daquele outro. Ah, aqui para vocês. Um ladrão medo.